Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, contemplando 390 municípios. A terceira e última estação de bombeamento de águas do Eixo Norte, que abrange os estados de Pernambuco e Paraíba, será inaugurada amanhã. Nossa repórter Luana Karen está em Pernambuco e nos traz informações sobre a obra. Olá, nós estamos em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, onde será entregue a terceira estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Esta é a última estação de bombeamento deste Eixo Norte. A partir daqui, as águas do Velho Chico seguirão com a ajuda da gravidade até o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Para vocês entenderem melhor como é que esta estação funciona, vou mostrar aqui para vocês. Olha, ali embaixo a gente tem a estação elevatória. Nós estamos a 80 quilômetros de onde a água do Rio São Francisco é captada, lá em Cabrobó, também aqui em Pernambuco, e é designada para este Eixo Norte do projeto de integração. Nós estamos também a cerca de 170 metros de altura. Para vencer esta barreira da altura, a água do Rio não sobe o morro sem a ajuda destas estações de bombeamento e esta aqui, ela é a última. Ela pega, recebe a água do Rio São Francisco, eleva por meio de bombas esta água que passa por estes dutos aqui, olha, e vai aqui para o outro lado, seguir rumo ao Ceará, a Paraíba e também ao Rio Grande do Norte. Só este trecho da obra do projeto de integração do Rio São Francisco custou cerca de 30 milhões de reais e todo o Eixo Norte está orçado em 5 bilhões e 800 milhões de reais. E a previsão é de que este eixo esteja pronto até o final do ano. De Salgueiro, em Pernambuco, Luana Karen. A produção da indústria brasileira cresceu 13,1% em junho. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. No primeiro semestre, o resultado acumulado atingiu 2,3%. O Ministério da Saúde divulgou um novo boletim sobre a situação do sarampo no país. Até agora, foram confirmados 742 casos de sarampo no Amazonas e 280 em Roraima. Os dois estados enfrentam um surto da doença a partir de casos importados da Venezuela. Além disso, alguns registros isolados de sarampo foram identificados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Pará. Na próxima segunda-feira, 6 de agosto, começa a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. 11 milhões de crianças entre um ano e menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas. A meta é vacinar pelo menos 95% dessas crianças e impedir o retorno da poliomielite e do sarampo, doenças já erradicadas no Brasil. Um local de preservação do cerrado. Hoje, na reportagem especial sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, você vai conferir o trabalho de quem ajuda a proteger esse bioma, os voluntários do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O lugar é tão encantador que não são raros os casos de pessoas que vão à Chapada, se apaixonam e se mudam para lá. Como Gabriel, de Brasília, que visitava a Chapada dos Veadeiros desde criança e quando se formou na faculdade, se mudou para a região. Hoje, trabalha como guia e fotógrafo e diz que um dos encantos do Parque Nacional é proporcionar diferentes experiências dependendo do turista. A natureza, a exuberância, a riqueza do cerrado ainda preservado, né? Isso é muito valioso. O nosso Brasil tem que valorizar esse bioma, né? Que é uma fonte genética para todos os outros biomas e é uma fonte de água para todo o nosso país. Então, estar perto aqui, poder trabalhar como um guardião disso aqui é uma honra, é uma bênção. A limpeza e organização do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros são pontos que chamam a atenção dos visitantes. O que mais impressionou, eu acho, é a estrutura do parque. Eu achei parques, a gente tem vários parques no país, mas esse parque tem uma estrutura muito especial, eu achei. O bom funcionamento do parque é também pela ajuda de voluntários, que fazem a recepção dos visitantes, orientam sobre os passeios e também monitoram as trilhas. Assim, colaboram com a conservação do parque e também do cerrado. Há voluntários de todos os lugares do Brasil, idades e perfis. Os voluntários atuam principalmente na parte de visitação e cuidado com as trilhas, né? E a gente recebe gente de diferentes perfis, diferentes idades, diferentes formações, tanto gente que já tem a formação na área ambiental, quanto gente de outras áreas, de outros cursos. A gente valoriza muito isso, porque a gente percebe que isso enriquece a experiência do voluntário, enriquece a nossa experiência e melhora o atendimento do visitante, porque tem vários tipos de perfis. Letícia é estudante de biologia em Sorocaba, interior de São Paulo. Ela quer trabalhar em unidades de conservação quando se formar. Por isso, se candidatou ao voluntariado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Aqui eu estou tendo o privilégio de ter experiência, de ver como que é o funcionamento de uma unidade de conservação na prática. Dentro da universidade, eu aprendo bastante isso durante o curso, né? Mas é muito diferente a gente ver na teoria e da gente estar vendo na prática como funciona. E eu tenho certeza a cada dia que eu estou aqui que é com isso mesmo que eu quero trabalhar. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A entrada é gratuita. A visita é autoguiada, toda sinalizada por setas. Proteger o cerrado e a implementação de instrumentos de proteção, como são as unidades de conservação, a proteção de povos e comunidades tradicionais, é urgente. É fundamental que a sociedade brasileira entenda que conservar a biodiversidade, a água, os povos e culturas tradicionais do cerrado, é proteger um patrimônio de todos nós. A entrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é de graça. A visitação é de terça a domingo, mas nos meses de férias escolares, fica aberto todos os dias. A orientação é que antes de planejar a visita ao parque, os visitantes tomem a vacina contra a febre amarela com no mínimo 10 dias de antecedência. Todos os detalhes sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está no site do ICMBio. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música